Música Beleza, eu sou o Vini e hoje estamos aqui para comentar pra vocês sobre o filme Shazam que acabou de sair nos cinemas aí Então é o seguinte, vou comentar pra vocês, vou comentar sem spoiler no começo e depois eu vou dar minha opinião no filme Vai ter um pouquinho de spoiler no final, mas aí eu aviso pra vocês que vai ter spoiler Antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra vocês, por favor, não esquece de deixar o like, ajuda a gente demais Também se inscreve no canal se você é novo e acabou de cair nesse canal De novo, muito obrigado galera do Vai Sul Shopping que cedeu aí algumas entradas pra gente lá assistir Então é isso aí Beleza tem apenas 14 anos de idade, mas recebeu de um antigo mago o dom de se transformar em um super herói adulto chamado Shazam Ao gritar a palavra Shazam, o adolescente se transforma nessa sua poderosa versão adulta para se divertir e testar suas habilidades Contudo, ele precisa aprender a controlar suas habilidades para enfrentar o malvado Dr. Tadeus Bom galera, então é isso, comecei falando pra vocês um pouquinho da introdução sobre o filme E eu vou comentar pra vocês aqui um pouquinho do filme Cara, ele lembra um pouco Deadpool, não vai achando, não vai no filme achando que você vai assistir um Deadpool Não, não tem nada a ver com Deadpool, só tô falando que a pegada meio que comédia, meio de zoação e tal Lembra bastante a pegada de Deadpool Logicamente Deadpool tem a faixa etária maior de 18, então é bem mais pesado em relação a isso Mas eles tentam fazer uma pegada bem nesse estilo Outra coisa que me chamou a atenção também é que o filme parece ser bem infantil Eu acho que eles meio que, não sei, isso é igual eu falei pra vocês, isso é o que eu tô achando Forçaram muito ali pra garotar e tal, pra meio que pegar esse público infantil Então, enfim Bom, outra coisa que também, que eu acho que todo mundo sabe, mas é sempre bom falar É que esse filme não tem muita coisa a ver, quer dizer, não tem absolutamente nada a ver com Liga da Justiça Obviamente, ele, pelo menos até o momento, e eu não sei se ele vai, eu acho, acredito que não faça parte do universo de Liga da Justiça Mas enfim, nada Então vamos lá galera, vamos comentar um pouquinho sobre a história A história, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é baseada sobre o menino de 14 anos Ele é órfão e acaba indo parar numa outra casa, é, adotado E aí começa toda a trama do filme, ele é um garoto meio solitário, que não quer se enturmar com ninguém, não sei o que Todo, sabe quando você é largado pelos seus pais e fica meio, meio chateado com isso Então ele basicamente é isso, ele ficou chateado, né, pelo que aconteceu E aí ele meio que não gosta de ter amizades com ninguém, não quer ter amigos e tal E isso acaba tornando ele uma pessoa meio solitária Mesmo nessa nova casa, todo mundo sendo igual ele, adotado e tudo mais Eles querendo passar amor pro Billy e tal Ele não gosta desse tipo de afeto A única coisa que ele queria era a mãe dele e tudo mais Isso passa bastante no filme, até ele conseguir os poderes Após ele conseguir os poderes, o que acontece? Ele começa a querer brincar de super-herói Basicamente é isso, ele brinca de ser super-herói Então ele vai, ele vai em algum lugar, começa a fazer brincadeiras com a mágica dele e tal Pra conseguir dinheiro e tudo mais Então assim vai o filme inteiro Até obviamente acontecer o que todo mundo já sabe, que é um filme de super-herói Então tem o super-herói, tem o vilão E aí pá, eles se trombam em algum momento do filme E aí começa a batalha E aí né, desenrola tudo e tal Pá, porrada e acabou o filme Bom galera, agora eu vou dar a minha opinião sobre o filme Como eu falei pra vocês Eu não sou o cara mais apto a dar termos técnicos A falar sobre, nossa isso aqui do filme tava bom Eu só tô dando a minha opinião como um cara que gosta de assistir Vou ser sincero com vocês, antes de assistir o filme Eu já tava meio receoso Já tava achando que eu não ia gostar do filme Justamente pelo que eu comentei com vocês no começo Que o filme lembra bastante de Deadpool E Deadpool, podem falar o que quiser cara É um filme que eu não gostei Eu assisti o 1 e o 2 Não são filmes que me atraem Então, sei lá Eu achei muito Igual eu falei no começo também Muita pegada de criança Esse estilo de Do herói Só ficar brincando e tudo é zoeira E tudo é não sei o que Não sei É o meu estilo de filme Assim, pessoal Eu não gostei Pode ser que você vá assistir o filme E goste Igual já aconteceu muito comigo A galera falava muito mal de alguns filmes Eu vou assistir E acho eles muito bons Então, assim A minha opinião Não tira a vontade Ou o desejo De você assistir Vai lá assistir Tenha a sua opinião E volta aqui e comenta Fala assim Olha, eu gostei Achei legal Não sei o que É sempre bom Daí a galera pode até falar Não, mas você não gosta da DC Não sei o que Mano, eu gostei muito De dois filmes da DC Mulher Maravilha E Aquaman Foram dois filmes Absurdamente bons da DC Cara, muito bons O Aquaman Foi melhor ainda Porque foi Tirando o Shazam Foi o mais recente Então, teve uma produção Muito forte Efeito visual Edição e tudo Então, foi um filme assim Que eu saí do cinema E falei Mano, que absurdo Que foi esse filme Igual também Alguns da Marvel Também não gosto Que nem Doutor Estranho Não é um filme Que me agrada muito Eu dormi umas duas vezes Pra assistir Consegui assistir O Doutor Estranho Outro filme Que eu demorei pra assistir Foi Guardiões da Galáxia Mas esse não é porque Eu não gostei É porque eu demorei mesmo Pra assistir Mas é um filme bom Outro filme que eu não gostei De assistir na Marvel Foi Homem-Formiga Outro filme também Que o primeiro filme O primeiro filme Foi bem fraco Foi bem ruimzinho Mas o segundo Já foi bom Então são alguns Exemplos de filmes Que eu não gostei Tanto é Mulher Maravilha A galera falou Que não gostou Assisti várias críticas Da galera falando Que não gostou do filme Eu fui assistir Achei sensacional Mulher Maravilha A mesma coisa Pra Aquaman Então vá pro cinema Assista E volte aqui Pra comentar O que você achou do filme Que é sempre bom Debater E vocês Assistirem o vídeo Pra ter uma base Depois ir no cinema Pega aquela gatinha Pega seu namorado Não sei o que Vai lá no cinema Assiste Come uma pipoquinha Depois volta aqui Comenta o que você achou Que é sempre muito importante Seu feedback Bom galera Então é isso Muito obrigado Por você assistir o vídeo Até aqui Se você gostou Não esquece Deixar o seu like Se você chegou até aqui Por gentileza Deixa o seu like É muito importante Compartilha esse vídeo também Que ajuda a gente demais Então é isso Muito obrigado Segue a gente Nas redes sociais Estão todas aí na descrição Tamo junto Muito obrigado Forte abraço Valeu Fui